Bendita hora de oração Pois traz-nos paz ao coração E sobremurja toda dor Trazendo auxílio do Senhor Em tempos de perturbação Na dor maior, na tentação Procurarei com mais fervor A comunhão com o Senhor Procurarei com mais fervor A comunhão com o Senhor Bendita hora de oração Pois liga-nos em comunhão E traz-nos fé e mais amor Enchendo o mundo de dulçor Desejo a vida que vim dar Com fé, amor, constante orar Depois da morte do pavor Então será sim só louvor Depois da morte do pavor Então será sim só louvor Ou... 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 Obrigado.